O fardo que você carrega é tão pesado, não é? As pessoas colocam tantas expectativas sobre você, esperam tanto de você, exigem tanto de você, e não é que você não queira dar, não é que você não queira corresponder às expectativas das pessoas, mas é porque o fardo se torna tão pesado, porque em si nós já temos muitas coisas para conseguir conciliar e para tentar alcançar as expectativas das pessoas, para tentar fazer as pessoas felizes, o fardo dobra de peso, ele fica triplicado, o peso sobre a nossa vida, sabe? Você ser forte por você e pelas pessoas, você superar os seus limites por você e pelas pessoas, é um fardo muito pesado. As pessoas, elas esperam demais das outras, elas exigem demais, elas criam mais expectativas com as outras pessoas, sem ao menos saber se as pessoas estão prontas para corresponder às expectativas, sabe? Dói demais quando você é forte por você e por mais alguém. Dói demais quando você precisa lutar às tuas lutas e às lutas das pessoas. E muitas das vezes as pessoas não entendem como você ainda não parou, porque você tem um Deus, porque quando tudo fica mais difícil, não é ninguém que vem segurar nas tuas mãos, que exige demais de você, e sim Deus. Não são aquelas pessoas que exigem demais de você, que segura nas tuas mãos e vai dizer vai dar tudo certo. Não. É Deus que segura nas tuas mãos e diz a vitória já é certa. Continua porque você nasceu para vencer. Você não vai perder. Levanta tua cabeça, continua em frente. Porque nos momentos mais difíceis, é só você e Deus e mais ninguém acredite ao suficiente. Se você tem Deus, você tem tudo. as tuas forças são renovadas, a tua fé é fortalecida. Você consegue sim se levantar de onde você estiver, não importa o tamanho da queda. Sabe? A dor, ela é passageira. Ela é momentânea. Assim como tudo em nossa vida. Tudo nessa vida passa. E acredite, esse fardo que hoje é pesado demais, troca pelo do Senhor que é leve. O Senhor, Ele permite que as pessoas colocam sobre você expectativas demais, esperam demais de você, exigem demais de você, porque o Senhor sabe quem você é. Porque as pessoas, as pessoas sabem, conseguem ver em você algo que você não vê. se as pessoas exigem demais de você, é porque elas sabem que você é capaz. Se o Senhor permitiu que pessoas exijam demais de você, é porque o Senhor conhece a tua capacidade, é porque Ele te capacita. Eu sei que é pesado. Esse fardo é pesado, mas o Senhor sabe o tanto que você suporta. Acredite. Você vai vencer. Você vai conseguir. Você vai superar toda e qualquer expectativa. Você vai surpreender muita gente. Porque tem muitos que esperam a tua desistência. E terão apenas a tua vitória de cabeça erguida, porque você vai conseguir. Tchau, tchau.